Já chega de violência, não? Por que você não joga essa arma fora, hein? Olha o que vocês estão fazendo com os índios, com as terras. Ah, tá bom. Eu vou jogar essa arma fora. Se você me prometer que a gente vai botar o pé na estrada pra ir a caminho de 2021, que tá chegando logo ali. Eu quero entrar com saúde, paz e amor. Partiu? Partiu. Fechado. Tchau, tchau.